Bom dia, ao vivo aqui, ó. Presidente Kennedy com Costa Azevedo. Protesto pra baixar o preço do ingresso de Santa Cruz de Retro. Ó aqui, ó. Tá certo? Maior protesto aqui, ó. Tudo ali, ó. Querendo ingresso barato, ingresso barato, ó aí. Tá certo? Pra baixar o preço do ingresso do jogo de Santa Cruz de Retro, ó. Tudo protestando aqui, ó. Beleza?